Mais um vídeo pra vocês falando sobre, sim, entrevista com o vampiro, gente. Eu simplesmente tô apaixonada na série. Como quando eu soltei aqui minhas primeiras impressões, todo mundo já tava falando do primeiro e do segundo episódio, nesse vídeo eu vou estar falando do segundo e do terceiro episódio, porque sim, né, a pirataria, a internet, ela tá aí, disponível pra todo mundo. Então, já que vocês estão acompanhando, eu vou fazer esse favor pra vocês também, de falar juntinho dos dois episódios que saíram. Mas como só saíram, né, até agora eu fiz as primeiras impressões e saíram mais esses dois episódios, eu consigo falar pra vocês sobre eles. E eles estão incríveis. Sinto muito pra quem acha que vai ser realmente cada palavra do livro. Não vai, não vai mesmo. Até porque a gente tá falando aí de anos e anos passados no... Gente, não tem nem como pra adaptar realmente pra atualidade. E isso é um ponto que, na verdade, eu já tinha deixado bem claro pra vocês nas minhas primeiras impressões, que eu simplesmente adorei, porque a série dela é trazida pra um ambiente atual, por mais que seja contada lá em 1960 e, enfim, muito tempo atrás. Então, um recado pra quem não gostou, apenas não assista. Até porque você vai ter muito trabalho pra encontrar o episódio, pra depois assistir ele e vir aqui no canal só pra falar mal. Pra quê? Não precisa argumentar sobre uma coisa que você simplesmente não tem interesse em falar na internet. Isso não é da sua opinião, é ser escroto. Mas vamos falar do que interessa desses dois episódios agora. Não hoje. Você é um wizard creeps. Avengers! Oiê, eu sou a Carol. Vamos lá, o segundo episódio eu achei ele bem, digamos assim, frustrante. Eu sinto, na verdade, a frustração do personagem, porque ele começa o episódio ele aprendendo a controlar os poderes dele, a mente das pessoas, a entender como as pessoas são. E ainda assim, ser o vampiro que ele tá aprendendo assim. Então, acaba sendo muita informação pro Louie. O pior de tudo é que nesse segundo episódio, ele também tenta fingir que ele não é o vampiro, né? Ele aparece bem assim, praticamente, na casa da família. E a mãe dele, claro, é uma fada maravilhosa. Sempre que ela aparece, nos dois episódios ela aparece, no segundo e terceiro, só pra ser insuportável mesmo, sabe? Ah, que mulher, socorro, Deus. Mas como mãe, né, ela não tá errada. Quando ela olha pro filho dela e fala que ela tá vendo o diabo nele. É o jeito dela de enxergar, né? Mas sim, né, o cara é vampiro. Acaba sendo até triste, né? Porque ele quer fazer parte ainda da família. Nos dois episódios, a gente acompanha ele lutando contra o fato de ser um vampiro. Então, no segundo, ele realmente tá ali aprendendo, tentando entender tudo, o relacionamento dele com Lestá, que é realmente muito tóxico. No segundo episódio, na verdade, desde o primeiro episódio, a gente já sabe quem ele é, o que ele quer. Ele mostra quando ele quer as coisas, que ele vai conquistar tudo o que ele quiser. Não é o cara lá de cima que vai dar pra ele, mas na verdade é ele que realmente vai, ó, isso é meu e acabou. Eu gosto dessa imponência que o personagem tem e como o personagem é maravilhoso em relação a isso, mas ele é muito tóxico. O relacionamento dos dois é horroroso. Assim, a forma como, na época, né, ele fala sobre isso, o próprio repórter, né, o próprio Daniel fica, tipo, horrorizado. Ele fica, cara, você era abusado. Era um relacionamento abusivo. E aí ele tenta passar um pano no relacionamento, falando que não, que não era. E na verdade, ele tá ali tentando só fazer um retrato básico do que era, tentando pincelar com o que era, mas na verdade, ele não quer enxergar que sim, esse relacionamento era horroroso. O segundo episódio, ele ainda tá tentando passar o pano. No terceiro, ele já realmente deixa escrachado, que o Lestá não consegue disfarçar. Fora que ele fica pistola com o Louis quando ele fala, não, é isso, eu não sou esse monstro. Eu acredito que a gente tem esse propósito maior, se você não enxerga isso, uma pena. Mas eu não quero machucar as pessoas. Ele se alimenta ali, assim, de uma maneira, sabe, ele bebe socialmente o sangue das pessoas, que inclusive fazem parte do cardápio dele, você vê que interessante, né? Mas ele não mata mais ninguém. A cena na qual ele tá ali desesperado, pra provar ali no terceiro episódio, que não, eu não sou um monstro, não, eu não quero ser essa pessoa. Mas ainda assim, no mesmo episódio, no começo ele tá negando, e no final ele tá abraçando que ele é um vampiro, é uma coisa sensacional. É um desenvolvimento do personagem que eu não tava aguentando, porque é muito intensa a série. A forma como ele conta também, deixa tudo mais, assim, real, sabe? Por mais, ah, gente, eu sei, é uma série de fantasia, mas você fica com uma empatia pelo personagem, você fica, cara, que dó de você, que bosta é a sua vida, que pena. Parece que tudo é lacração. E na verdade não é. É uma história que todo mundo vive todos os dias. Principalmente pessoas negras. Então, tipo, por que não trazer importância? Por que não falar sobre isso? O próprio Daniel tenta fazer piada várias vezes, mas, tipo, na época, pra ele, aquilo machucou. A primeira vez que ele matou a pessoa porque ela foi ali, usou um termo, ah, não, porque você é um negro muito esperto. Aí ele olha e fala, amor, não, é agora, é isso, vou matá-lo. Tanto que no momento que o Lestar fala pra ele, não, você poderia ter matado qualquer pessoa, mas por que você matou esse cara que ele era importante? Ah, porque ele me ofendeu. E ele é um vampiro. Então por que ele não vai se defender? Tipo, as pessoas morrem o tempo inteiro. Esse é o maior análise que eu usaria se fosse um vampiro, é isso. Mas o must do rolê é que no terceiro episódio, desde o primeiro episódio, ele tá cozinhando o cara, no segundo ele consegue comprar o próprio negócio, com a ajuda do Lestar, que na verdade pra ele é o resto de humanidade que ele tem, e no terceiro ele perde essa humanidade, então você fica ali, cara, ele tá ali, sabe, só dando um murro na ponta de faca, o Lestar sabendo, tentando dar todo o suporte pra ele, tipo, ai, vai, faz aí o que você quer fazer, mas enfim, eu já sei no que isso vai dar. Ele é velho pra caramba, ele sabe no que vai dar, só que ao mesmo tempo, por mais que a gente sempre fale do Lui, como é ele que tá dando, né, a entrevista, o melhor de tudo é que eu sempre tenho mais curiosidade sobre o Lestar, porque ele acaba lidando, ele entrega que ele tá lidando muito bem com tudo isso, mas ele é realmente um colapso emocional, momento no qual ele fala ali, não, você pode ficar com outras pessoas, eu também posso ficar com outras pessoas, e é isso aí, só que não, só que não, assim, gigantesco, ele é alguém que é possessivo, não gosta de compartilhar nada nem ninguém, e ele fica muito pistola, porque a relação que ele tem com o Lui, não é a relação que o Lui tem com o cara, que ele acaba ficando ali, ah, mas porque quando eu vi o seu coração e o coração dele, o coração de vocês estavam dançando juntos, e eu não gostei nada disso, e eu fiquei, por que que você fala que tá tudo bem, por que que você, sabe, só pra arrumar uma discussão, e aí depois jogando a cara, é isso, você é um vampiro, abraça que você é um vampiro, acabou, eu tava certo, eu tenho razão, e por conta dessa auto crítica que ele tem dele, gigantesca, dele enxergar na mãe, no rosto da irmã, aflição, medo que as pessoas têm à volta dele, e que realmente família ele não tem mais, ele não tem como ter uma conexão com a família, ele tá tentando entender tudo isso agora, o fato de ele ter perdido o negócio dele também, o investimento, que na cabeça dele ia ser algo que ia dar certo, a guerra acabando com tudo, os brancos acabando com tudo, e jogando, né, os negros pra baixo da terra, porque no momento eles estavam de boas com os comércios, e depois eles tinham que fazer tudo escondido, eu fiquei, a provocação que ele fez foi muito incrível, colocando na plaquinha lá na porta do negócio dele, que só deu o que pra gente entrar, já que branco faz isso, é elitista, é isso, também vou fazer, também vou ser, e deu muito errado, deu muita merda, e o cara que tava realmente sendo cozinhado desde o início da temporada, finalmente foi morto de uma maneira maravilhosa, realmente a gente enxerga nele o vampiro que, eu, eu não sei vocês, mas que eu já tinha enxergado nele, desde o início, que ele sempre teve muita mágoa, muitos sentimentos guardados, e aí quando ele soltou, junto né, com toda essa fúria de ser um vampiro, essa raiva, gente, o jeito que ele chega no cara, todo ali, só ouvindo as batidas, por que você tá nervoso? Ah, você atira em mim? Beleza, pode recarregar, eu espero, não tem problema, o que é você dele? Eu sou um vampiro, ah, eu fiquei, ah, meu Deus, que lindo, e por conta desse desmamamento que ele tá tendo da humanidade dele, ele tem o último resquício de esperança, que todo mundo já sabe, que é a pior escolha que ele vai fazer na vida dele, né, que é resgatar a Cláudia do incêndio, no caos que tá ali a cidade, eu tô pegando fogo, e como eu falei, né, pra ele tentar se redimir com ele mesmo, com o resto de humanidade que ele tem, ele salva a Cláudia, e já tem aí, né, ceninhas do próximo episódio, que na verdade foi mostrado até no trailer, então assim, não é segredo pra ninguém, de que no quarto episódio a gente vai ver como é que vai ser, todo o esquema da Cláudia, como o Lestat vai transformar ela, na vampira do capeta que ela vai ser, claro que eu não consigo deixar de fazer um comparativo, né, com a Cláudia, depois de ver essa Cláudia, um pouquinho dela, e já falar que realmente ela vai ser fantástica, a maior diferença que eu gostei bastante, é que no filme sim, eu vou fazer esse comparativo tosco, que ninguém precisar, mas eu vou fazer, da Cláudia, da Kirsten Dust, pra essa Cláudia que a gente vai acompanhar agora, ai, porque ela é negra, não gente, não tem nada a ver, é por causa da idade, na verdade, a Cláudia que a gente acompanha no filme, é uma garota, tipo uma garota real, tipo, sei lá, há 9, 10 anos, e ali a gente tem uma garota, que é mais ou menos o que adolescente, pela altura dela, não sei, mas enfim, já foi uma mudança que eu curti bastante, no tanto que ela tá ali flertando com o cara, mostrando todas as garras, empirescas dela, todas as caras ardilosas, que essa garota tem, meu Deus, que casting incrível, eu tô mandando elenco dessa série, você que está assistindo, e está querendo ação, não é uma série de ação, por favor, pare de assistir, eu simplesmente tenho muita expectativa, para o que mais pode acontecer na história dele, ai, nossa, mas então vai lá, ler o livro, gente, adaptação, né, vamos lá, vamos focar aqui, no que tá rolando na série, esquecer do que a gente já viu, do que a gente já não viu, enfim, e focar em como essa série é maravilhosa, e merece toda a nossa atenção, e se você concorda, é claro que você já tem que se inscrever, deixar aquele like aqui embaixo, ativar todas as notificações do universo, pra sim sair vídeo novo, de entrevista com vampiro, vocês ficarem sabendo que o canal, sempre tá bombando com conteúdo novo aqui, então é bem legal, aproveitem também, pra me acompanhar nas redes sociais, e até o próximo vídeo, tchau!